Oiê! Eu sou o Fã Baby e sejam bem-vindos a mais uma partida de Free Fire! A gente tá aqui naquele mapa lá de sempre, que eu sempre esqueço o nome, né? Mas onde é que vamos pular? Vamos pular, mas... Deixa eu ver... 3, 2, 1, vamos! Vou pular por aqui mesmo, vou cair bem louca lá pra frente Eu não sei onde eu tô indo no hangar, estou indo no hangar, eu sei, eu sei Quem disse que eu não sei? Eu sei muito onde eu tô indo, tô cheia das estratégias Já tem o louco caindo pra lá, talvez vamos cair um pouquinho mais afastado Eu vou cair, tipo, nessas casinhas lá, não precisa cair nesse lugar chique, ou precisa? Tem alguém caindo aqui? Tem, tem o louco caindo aqui, tá? Eu vou cair por aqui, ai, podia ter caído em cima, né, sua jumenta? Agora eu vou cair embaixo, beleza Vamos começar a dar uma explorada por aqui Tem o quê? Silenciador e mochila, arma que é bom? Não tem! Deixa eu tá vendo aqui pro lado, tá? Primeiro socorros, coronha Quero só ver se alguém me encontrar aqui, eu tô sem arma, ó Eu tô pelada, eu não tenho nada, nem dignidade eu tô tendo Cadê a arma, Deus? Ó, eu tô ouvindo passos Eu estou ouvindo passos, tem cogumelo, mas eu não vou pegar porque eu tô sem arma O cara tava nessa direção aqui, não tava? Eu acho que tem alguém meio que atrás de mim Ai, ele tá brilhando, eu acho que deve ser uma arma Deixa eu ver... É... É uma arma, tá? Beleza! Vamos ver aqui, não é uma arma, mas é uma granada Eu não sei o que essa granada faz, é uma granada gelada? Com gelo? Eu sei lá, deixa eu pegar esse cogumelo aqui Subir e descer, subir e descer Tá, peguei Cadê o filar da mãe que tava fazendo barulho? Vamos pra lá! Não, não quero encontrar a gente não, muito obrigada Tô bem feliz sem ninguém na minha vida Nossa, aqui tem uma arma boa, mas tá do lado do negócio Rápido, 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 rápido Muito rápido, porque se alguém atirar ali, eu tô lascada Peguei essa arma aqui Tá, beleza O que nós temos aqui em cima? Eu tô ouvindo passos, gente Não sei se eu tô ficando louca como sempre Eu acho que estou Ok, vamos correr pra lá Aquilo ali é um carrinho? Acho que é Eu ouvi passo de alguém, eu ouvi meus passos Mas a pessoa não veio me atirar Eu acho que ela deve estar tão cagada quanto eu Maravilhoso Não, eu juro que eu tô ouvindo Deixa eu ficar quietinha por um segundo Né, eu tô ouvindo o meu passo mesmo Tá, que arma que é essa daqui que eu tô? É uma M4A1 Eu não sei se eu troco pela MP40 Vou trocar Troquei pela MP40 Foi uma boa decisão? Eu não sei, mas eu troquei Talvez não tenha sido Mas eu troquei Ó, ó, ó O cara de carro Olha o cara de carro Vamos seguir Vamos seguir o cara de carro Hoje eu tô Zé Carrinha Vai Onde é que ele tá indo, esse palhaço? Vou atrás dele Só espero que ele não me mate, né? Eu bem feliz correndo atrás dele Gente, eu não vou chegar perto dele nunca, né? Porque esse troço aqui Anda a 10 por hora Olha lá E o cara parou O cara parou Ele tá fazendo a bait, eu acho Meu Deus, que isso? Vai morrer atropelador Como assim? Meu Deus, essa pessoa tava em outro planeta Neste planeta Aquela não estava, não Tem mais gente naquele carro ali? Porque esse carro tá abandonado no meio do nada Não, não tem ninguém dentro Gente, eu vou voltar E vou pegar o loot daquela pessoa Só tô com medo porque eu acho que tem mais gente aqui dentro Calma Não tem ninguém dentro do carro mesmo Ai, que loucura Cadê o loot da pessoa? Capacete Tá, a pessoa não tinha nada Nada, nada, nada Vamos pegar esse carro aqui que é mais rápido E vamos pra zona segura Porque a gente tá meio longe Meu Deus, tá super longe Vou pegar uns atalhos aqui pelo meio do mato Que esses atalhos são bons Dirigir na estrada? Bom é ir no meio do mato mesmo Fazer uma baliza aqui Calma que o negócio tá complicado Uma baliza não, uma manobra, querida Meu Deus do céu, hoje eu tô barbeira Zé Carrinha Barbeira Não basta ser Zé Carrinha Tem que ser barbeira também E temos o quê? Só 20 Meu Deus, e matei uma Eu não sei como é Matei aquela criatura na cagada Ô carro Ai meu Deus do céu Carro Tá cagado esse carro Vamos, meu querido Vamos, vamos, vamos Aí, agora sim Ai, que saco Não tem potência pra subir uma caminhonete dessa Não tem potência pra subir uma montanha Vamos ligar o 4x4 disso aqui Como é que não funciona, gente? Eu não consigo compreender, tá? Vamos lá Eu vou vir por aqui Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Tá, tudo sob controle Eu perdi vida? Não Não sei porque que a louca deu um gritinho Tá bem louca mesmo Eu vou ficar passeando de carro, tá? Que eu ganho mais passeando de carro Eu acho mais divertido Eu tô ouvindo alguém Olha lá Tá pra lá atrás Cadê o palhaço? Cadê o palhaço? Eu vi que ele tava por aqui Eu vi a setinha vermelha no mapa Tem um loot ali Deve ser por aqui que ele tá mesmo, então Lá, 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 lá Tem um louco ali, ó Vem cá, Monamu Vem cá, Monamu Ai, não Meu Deus do céu Como é que eu atropelei? Só porque tinha um morro ali Cadê o fulado da mãe? Ele subiu o morro, gente Ele vai morrer? Ai, não Não vem me atirar Que eu não gosto disso aí, não Eu gosto de matar Eu não gosto de morrer Tá? Vamos se respeitar Com licença Caramba Corre! Cadê esse fulado da mãe? Deixa eu me curar aqui E cadê o fulado da mãe? Eu tô ouvindo o passo Pegar minha 12 Ele vai tá perto Tá? Eu vou correr pra lá Eu não sei onde ele tá Eu não quero nem saber Vou dar uma corrida em zigue-zague aqui Ele não me tirou vida Ele só me tirou um pouco do cogumelo Tudo certo Aí a galera vai começar a apertar aqui 15 Minha nossa senhora Isso aqui não vai dar bom, não Eu tô sentindo cheiro de treta Cadê o homem? Cadê o fulado da mãe que tava me atirando? Hum, tá muito quieto por aqui Ai, não vai librar um drop aqui do meu lado, né? Caramba Eu vou correr pro outro lado Porque eu não quero esse drop aí Eu tenho certeza que se eu for pegar esse drop Não vai dar bom Nunca dá bom, né? Toda vez que eu vou pegar o drop eu morro Então... Pra que tentar pegar drop, né? A gente tá bem assim A gente tá feliz da forma que é Não precisa de mais E aqui tem uma caixa Vou pegar Vamos pegar aqui pra melhorar o meu colete Beleza Pegar minha machete aqui E vamos correr ao redor Sei lá, né, galera? Tem 10 só É alguém ali? Não, não é ninguém Já estava ficando preocupada Eu sinto que tem alguém me seguindo Sabe quando você se sente meio observado? Cadê? Veio de lá O tiro veio dali de trás Eu não tenho mira nessa... Gente, eu não tenho mira Parabéns Acabei de ver isso Eu estou sem mira E tem um palhaço lá, ó Mas eu não vou acertar Porque eu tô sem mira Parabéns, ó Prêmio de jumenta do ano ganhou Pelo amor de Deus Me dá uma mira Me dá uma mira Que arma é essa? Eu não sei que arma é essa Eu peguei Parece que é uma boa Já que eu não tenho mira mesmo, né? Ai, meu Deus Eu tô fora da zona segura Ai, que susto Eu achei que tava fechando bem em mim Ai, ai, ai Ai, ai, ai Dá pra pular essa janela? Dá pra pular? Pulei a janela Tem um filho da mãe me atirando Cadê esse filho da mãe? Vem cá Tá tentando me atirar aqui, ó Ele tava ali Mas eu tô sem mira Ai, que saco Deixa eu correr lá pro lado Vou correr pro lado de lá Eu não quero morrer Pelo amor de Deus Não me mata Tá? Eu tô indo bem até Matei um Olha Tô indo muito bem Tá, o cara tava... Gente, aqui é dentro Eu tô... Eu acho que eu tô meio perdida Aquele mapa tá dando uma confusão na minha cabeça Parece que tá ao contrário Ai, tem um louco ali, ó Tem um louco ali, ó Eu vi E ele me viu Só que eu preciso de mira, gente Sem mira eu não consigo fazer nada Por favor, isso aqui é uma mira Boca de arma, não Cadê o cara? O cara tava ali em cima Ele saiu dali Não tá mais ali, não Ele acha que eu não vi que ele não tá ali? Eu vi, meu querido Eu vi que tu não tava mais ali Tem um drop aqui perto Ele correu pro drop, será? Pode ser Pode ser O que tem aqui fora? Tem coisas aqui fora Vamos lá, AK VSS Tá, vou pegar uma AK também AK tem mira Beleza Fechou todas Tá, eu tô com bala Tô Cadê o fila da mãe? Eu juro que eu tô ouvindo passos Ó Ai, caramba A pessoa tá aqui embaixo Tá tirando em quem? Vem cá Vou tá esperando Eu acho que essa é a única entrada, né? A pessoa tá aqui Ele acha que eu não sei Ele tá muito enganado Ó Ele tá com um silenciador ainda Eu vou ficar aqui esperando Vamos mirar aqui na altura da cabecinha Vem cá, meu querido Tá, eu acho que ele tá bem paradinho Bem quietinho me esperando Meu Deus Top 5 já Cadê, meu filho? Vem aqui Tu vem aqui que eu vou meter bala Eu tô ouvindo o passo, galera Eu não vou sair daqui, não Eu tô de boa aqui Cadê o fila da mãe? Olha, dá pra ver Eu consigo ver se ele tá vindo Olha o bug, galera Tem uma parede aqui, mas eu consigo ver Meu Deus Virei hacker Olha isso Adoro É capaz de eu morrer Mesmo eu conseguindo enxergar o cara subir, né? Esse fila da mãe Ele tá esperando eu descer Eu tenho certeza Cadê? Eu vou pular, galera Será que eu morro? Eu acho que não Vai morrer Não Não Como é que eu morri? Meu Deus O cara tinha 26 de vida Meu Deus Como é que eu morri? Não, não, não Não é possível que eu morri nessa partida Eu não estou acreditando nisso Você tá me roubando muito ainda Não Pelo menos tu ganha agora Tá, fiquei em quarto lugar Ai, que saco O cara nem tava olhando pra mim Olha lá Vai morrer Vai morrer Bem feito Bem feito Ninguém mandou ele me matar Quem? Agora GT Guga Vai GT Guga O que ele tá fazendo? Ele acha que vale a pena Perder vida pra roubar Ah, talvez valha a pena Ele pegou a minha VSS Tá Eu acho que essa criatura é capaz Vai morrer ainda É capaz de morrer ainda Olha Perdendo vida pra caramba Tá, ele vai se curar Beleza Vamos ver Tem ele e mais um só Eu não acredito, gente Que eu morri pra aquele cara Pelo amor de Deus Sempre, né? Eu morro pros bons Eu não morro pros bons, não Eu morro pros jumentos E o cara tá discar Vamos ver Ele vai dar uma contonada Pelo lado ali O outro eu não vi até agora Aquela casa ali Eu não sei se tá dentro Eu acho que metade da casa Tá dentro Ali o maluco Ali ele viu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Matou ou não matou? Headshot Guga arrasou Palmas pro amigo Guga Porque ele arrasou Já eu Não dá pra falar o mesmo, né? Tudo bem Eu matei uma criatura atropelada Eu estou feliz Mas então é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um like Comentário fofo Também se inscreva no canal Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau Tchau